Kelly Moore Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar Muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra quê? Tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar muitos anos Quantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Quantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim E então misture tudo Dentro de nós Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Música O que é o que é o que é o que é o que é?